Antes, ando por partes da música. Introdução, que é o groove do baixo ou da Itá, que é a mesma coisa. É a minha parte 1 da introdução, parte B da introdução, né? Tá, 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 que é o groove principal na letra também. Põe a voz, que é a mesma coisa. Pre-chorus, que é o E, tá, 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 tá de 15 vezes. Depois de um finalzinho, que é o cromático, subindo, é o cromático, é o ascendente. Groove 2, 1,5 acima. Abaixando aqui. Revolta toda a sequência, né? Aqui se é o groove, é o final da parte 2. Ela vai pra quarta aumentada, ou em cima de terça menor. Parte final aqui, que é saco, todo mundo faz. Revolta tudo igual. Aqui seria o final da subida 1, sobe 1,5, mais um tom aqui. Fica quieta. Sorry, se for análise por partes no Vital Pro. Why, Jerry, play that different music with boy?